Tem que dar uma enfeiada pra ficar parelho com os outros, entendeu? Senão fica desproporcional, né? Tipo, o cara vai achatar, um modelo e os outros são suficientes. Bom dia, rapaziada. Quarto dia. Tô chegando aqui nas entrevistas. Vai ter entrevista aqui com alguns atletas que não fizeram lá em Santa Mônica. E aí vem aqui e faz. É no hotel aqui do lado. E bora lá. O Panda acabou de chegar aqui. Peterson também. Dá uma olhada. Vamo lá. E um outro português. Boa, Panda. Vai, né? Às vezes é fácil, mas nem tanto. Ser ator não é com a gente. Se o visto é ator, né? Tem que trabalhar nos dias difíceis. Obrigado. 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 Deixe-me dar uma olhada pra ficar parelho com os outros, entendeu? Senão fica desproporcional, né? Tipo, o cara vai achatar um modelo e os outros são suficientes. Tô chegando aqui pra ver como é que tá o lugar que dá premiação. Amanhã tem a premiação dos atletas e vai ser aqui. Deixa eu mostrar aqui que ela tá fazendo o setup aqui do lugar. O que eu vou fazer? Tipo, é diferente. Makin' a magic happen. Oh, wasabi! Bom dia, meus amigos e amigas. Welcome. É o seu bíndo hoje, doc. Sim, é. Feliz aniversário. Obrigado. Feeling super young, vibrant, and alive. Not consado whatsoever. O que você está fazendo aqui, doc? Ah, nós já estamos aqui no awards, e agora vamos fazer um pizza, cara. Um beijo e pizza. O que mais você pode comprar? Filag? Filag, can eu help você? Subi aqui no palco pra ganhar, pra aceitar minha premiação. Melhor vlog do ano. Hey, Handel, best vlog of the year. Am I accept? Am I getting my speech? What's your acceptance speech? Let's see it. I vote for you. Aceitar aqui a premiação da galera. Olha a luz. Olha a luz. Então, amanhã é a premiação. Amanhã é a premiação. E aí, eu volto aqui, arrumado com a galera, todo mundo. Até amanhã, rapaziada. E aí, eu volto aqui.